Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Galera, hoje vamos jogar aí juntos o ET, o extraterrestre, galera, do Atari 2600. Considerado por muitos o pior jogo de Atari de todos os tempos, um dos piores jogos de videogame, né, pessoal? Galera, esse jogo aqui foi baseado no filme, foi lançado em 1982 e foi sucesso bilheteria, né, um filme do Spielberg. E teve a façanha aí da Atari mandar o Howard Scott Marshall fabricar o jogo em menos de quatro semanas, cara. Ele fez esse jogo, pessoal. Foi um jogo feito às pressas pra poder ser vendido no final do ano, né, no Natal. Então, galera, saiu isso aqui, pessoal. Saiu isso aqui, cara. Esse foi o ET, o extraterrestre. Confesso, galera, que o jogo é bem chato, cara, bem difícil, mas não tem muito segredo. Eu vou contar pra vocês aí como que é o jogo, beleza? Então, bora lá, galera. Ó, o início é esse aí, ó. Tá bonitinho o ETzinho até no desenho, hein? Então, bora lá, galera, ó. Descendo da espaçonave aí. A missão, galera, é você pegar as três peças pra fazer a nave dele e também telefonar pra nave-mãe. Aqui no começo, galera, ó, antes de você pegar esses pontos aqui, ó, é como se fosse vida, beleza? Ó, você vai gastando conforme você vai andando, tá vendo? É a energia dele. E, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que achar, cara, ó, tá vendo essas setinhas aí? Essa gradinha aqui, ó, você consegue prender o... Ver um agente do FBI e ver um médico atrás de você. O médico até que coloquei o apelido de... Bruxa do 71, cara. Aparece o chapéuzinho da Bruxa do 71, vocês vão ver. E, galera, o jogo é muito bugado, cara. Ó, quando aparece essa interrogação, pessoal, vocês apertam o botão aí, ó, o botão de tiro. Olha lá, que vai mostrar onde que tá. Olha lá, ó. Dá um flashzinho lá. Mostra onde que tá uma peça, tá vendo? São três peças, pessoal. Só que fica esse agente aí, ó, do FBI pra roubar ela. Olha aqui, ó. Sorte que ele bugou. Quando ele tá bugado assim, ó, você pode andar... Você pode andar em qualquer lugar que ele não vai te pegar, tá vendo? Ele tá bugado. E tá vendo isso aqui, galera? Às vezes você cai nos buracos, cara. Você passa longe dos buracos e você acaba caindo. E tá vendo? Quando tem essa bolinha, você pode usar o life. Pode ver que eu tô com um lifezinho aqui, ó. Eu vou apertar, ó. Usei o life, tá vendo? Então, vamo lá. Ó, tem que correr a dona... Ah, Bruxa do 71, galera. Tem que correr dela. Engraçado que eles passam pelo buraco e não caem. E a gente cai, ó. Eu mesmo fui passar e ainda peguei uma peça no buraco. Que sorte, mano. Só que, galera... Esse jogo é... É... É problemático demais. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Ó lá, pegou eu. Derrubou no buraco. Faltou uma peça pra mim achar, galera. Chato pra caramba isso, mano. Vou pegar você, viu? Tá, viu? Pegou minha peça. Já da mãe, mano. Olha aí, Bruxa do 71. Ó lá, tá vendo? Ó, quando tá essa gradinha, ó. Se ele chegar perto de você... O certo, galera, é de início... A gente procurar o ETzinho. Ó lá, tá vendo? Ó lá, ficou bugado. Quando fica bugado, galera... Ó lá, já achei a peça já. Tem outra peça aqui, ó. Quando fica bugado aqui, ó. Você tem que aproveitar pra poder encher o Life. Poder pegar as coisas que tem escondido na fase, ó. E aqui você pode passar por ele, que ele não vai pegar a sua peça, tá vendo? Olha ali, galera. Achei o ETzinho, tá vendo? Então eu já sei que é nessa fase que tá o ETzinho, ó. E tá aqui embaixo, tá vendo? Esse ETzinho, depois que você fez o telefone, pegou as três partes pra montar o telefone e montar a nave... Você vai ter que... Eu vou ter que vir aí, galera. Rapidinho, cara. Puxa, caiu. Ó, o duro é quando acontece isso, ó. Tá indo embora, hein. Ó, era pra ele ter apertado ali, ó. Aí sai. Fica da mãe. Ficou bugado. Era pra ele ter apertado, mano. Vou ter que usar o Life. Ó, galera. Aqui tem aquela florzinha do filme, tá vendo? Que você ressuscita ela. E agora, galera. Quando tá aquela bolinha, você pode usar o Life, ó. Pode ver, ó. Tô usando o Life ali pra encher, que você não... Dá Game Over se eu não conseguir encher ali. Ó, quando você... A interrogação tá difícil em achar aqui, mas acho que não vai ter nada pra cá, não. O que é que dá, Lé? Olha lá. Sorte que eu... Aí. O certo é sempre bugar eles, ó. Se você bugar, você pode andar sossegado pela fase, pode encher o Life. Enfim. Olha a interrogação, meu. Cai de novo, um buraco. É muito bugado, galera. Você passa longe do buraco, você cai, mano. Olha, peguei a peça sem querer. Você vê, caí no buraco sem querer. E ainda peguei a pecinha, ainda bem. Cai. Ela não toma da gente, mas ela leva a gente pra cadeia, ó. Leva a gente preso. Bugar ele. Ah lá, bugou. Bugou o personagem, galera. Aí dá pra você andar sossegado. Falta uma pecinha só pra mim achar, hein. Puxa vida, mano. E tá acabando o meu Life. Life vai igual água, mano. Achei outra peça. Beleza. Agora eu vou ter que correr lá, pessoal. Naquela parte. Vamos ver se vai dar. Ai, meu. O duro é ficar caindo aqui, ó. Olha lá. É muito bugado, cara. É muito bugado, pessoal. Você passa longe do negócio. Olha lá. Me pegou. Vamos ao Life. Olha lá. Piada da mãe me pegou o negócio, cara. Buga, buga. Aí. Tem que achar uma interrogação agora. O duro que tem hora é que não aparece a interrogação, cara. Olha lá. Não tá aqui. Peguei outra peça. Ai, vou morrer, cara. Pena que eu tô morrendo. Olha lá. A gente morre. Daí vem o Eliott salvar a gente. Olha lá. Vamos ver se vai vir alguém aqui pra eu poder bugar ele. Beleza. Buga. Aí. Agora, galera. Vou encher meu Life. Ó. O foda é isso, cara. Que tem hora... E mesmo se apertando aqui, ó. Ah, não tá dando. Ah, mano. Isso que é duro, ó. Ah lá. Já tô com o telefone certinho. E tá bugado, ó. Ó. Tá acabando meu Life. Ó. Cadê a mira? Tem que achar a mira aqui. Ó. Tem que vir aqui daí. Não pode deixar o agente me pegar, mano. Buga. Aí. Vamos ver se vai dar agora. Ah lá. Não dá, galera. É muito bugado, cara. Ó. Isso aqui, ó. Já era pra dar. Já era pra telefonar pra... Ah. Buga. Bugou, mano. Vai acabar de novo. Vou morrer de novo, mano. Que jogo bugado, galera. Ó. Olha lá. Morri de novo, ó. Tem mais uma vida só. Aí. Agora deu. Só subir. Vamos lá. Sai. Eu quero achar a mira. Cadê a mira? Aí já era. Eles não podem mais me pegar. Pegou! Ah, não acredito, velho. Ah, eu não acredito, cara. Que não deu, galera. Não deu pra miserar. Ai, mano. O que que é isso, cara? Não faz comigo, não. Aí. Vamos ver agora se vai dar. Ah lá. Ah, mano. Pô, galera. Isso é ridículo, mano. Ah lá. Não dá pra chamar a nave, cara. Aí tomou ainda o meu negócio. Aí já era, galera. Nossa, galera. Mais uma vidinha ainda, ó. Tomou mais uma peça minha. Ai, meu Deus do céu, cara. Poxa vida, galera. Já era, cara. Não dá mais, galera. Vamos mais uma tentativa. Poxa vida, cara. Ainda bem que a mira tá aqui agora. Vamos tentar achar o... Primeira coisa, galera. Tem que tentar achar... O E.T.zinho lá. Antes de pegar as pecinhas. Beleza. Já sei que tem uma ali. Vamos ver se eu acho o E.T.zinho mais fácil agora. Tem uma peça aqui. Vamos pegar logo ela. Poxa vida, cara. Poxa azar, cara. Vai, buga, buga. Não bugou. Vai, fica bugado. Aí. Bom, o E.T.zinho tá aqui, galera. Tá vendo, ó? O E.T.zinho tá bem no meio aqui, ó. Eu vou ter que vir aqui, cara. Ele ficou numa situação meio ruim aí, viu? Um lugar muito bom, não. Interrogação. Cadê a interrogação? Interrogação. Cadê você? Tem mais uma peça aqui. O bom é que ele fica bugado sempre. Olha lá. Porque você usa aquela magia nele. Galera, quando você for sair do buraco, você não pode apertar o botão, viu? Só o direcional. Se não, ele cai de novo. Buga, buga. Ê. Não tá aqui. Vai lá. Hum, pegou minha peça ainda. Fila da mãe. Pegou minha peça, cara. Pegou outra peça, minha. Sacanagem, cara. Poxa, tem hora que desanima até, viu, galera? Olha. Eu tô sem nenhuma peça mais. Desanima, cara. Vamos encher o life, vai. A peça aqui. Vamos lá. Tem que ter calma, galera. Tem que ter calma pra caramba pra você zerar esse jogo, hein, meu. É um jogo muito cansativo, cara. Beleza, bugou. Bugou nada. Beleza. Bugou, cara. Bugou aí, bugou aí. Aê. Bom, vai dar pra usar a life, pelo menos. Beleza. Agora, interrogação. Cadê a interrogação? Tem que achar a interrogação, galera, pra você não ficar caindo no buraco toda hora. Ó, não tá aqui, ó. O E.T.zinho vem num lugar bem ruim ali, viu. Olha. Passei longe do buraco e a gente cai, cara. Vem. Ele pegou a minha peça, galera. Ele pegou a minha peça, cara. Ah, olha. Ele não tá aqui ainda, mano. Desanima, cara. Olha, cara. Que ódio, mano. Por que eu fui jogar esse jogo, cara? Por que eu inventei de jogar esse jogo, cara? Olha, galera. Não dá, velho. Não dá, mano. Eu mais caio do que parou ali, mano. Pegou a minha peça, já. Não dá, velho. Pegou a minha peça, já. Café Maria, cara. Que que é isso, mano? Vamos lá, dar uma vasculhada aqui pra ver se tá aqui. Tem que dar sorte, galera, de tá aqui na floresta esse. Carinha não tá na floresta, ó. Cara, o jogo é muito bugado, galera. Muito bugado, cara. Tem quem não joga esse jogo e não passe raiva, cara. Olha, mano. Tem pessoas que falam que esse jogo tava muito acima da época, sabe? Um jogo inovador. Bugue aí, bugue aí. Boa. Tem que dar leia. Tem que enganar eles, cara. Igual o Come Come. A erogação não aparece, mano? Apareceu, mas não tá aqui. Buga, bugue, bugue. Galera, se você não fazer isso aqui, ó. Tem como zerar, cara. Interrogação, agora. Isso aqui dá raiva. Não aparece essa interrogação, cara. Olha, esse carinha do FBI, cara, ele vem na cola mesmo. Tá ali. Mais uma peça, por favor. Agora nem tô lembrando onde... Seu saco achei já, ô. Achei ainda não, hein. Lembro de eu ter achado ainda o ETzinho, ainda não. Ó, tem que ter paciência, cara. Paciência, na calma. Esse jogo dá pra zerar em cinco minutinhos, galera. Se tiver calma. Ó, meu chapa. Você tá de sacanagem, né? Tentei dar len nela. Tentei dar len nela. Ô, louco! Ó, teu. Tá acabando meu life. Não consegui achar ainda o ETzinho. O ET Valdo. Ela não tá bugando. Pegou minha peça. Tentei dar len nela. Haja paciência, hein, galera. Tem que ter muita paciência, mano. Pra jogar esse jogo. Show life. Tá bugado aí, Eliott. Toda vez que você vem me querer me ajudar, você me atrapalha, carinha. Vai. Solta. Esse cientista do... Dia da manha. Ele vem do nada, cara. Ó, o ETzinho, onde ele tá aqui? Pior lugar que ele devia aparecer, cara. Olha, não bugou. Vai, buga. Aí. Poxa vida, hein. Poxa vida, hein. Ah, tá dando dor de cabeça, galera. Ânsia de vômito. Esse jogo devia vir na caixinha, assim. Cuidado. Esse jogo causa... Causa... Náuseas... Ânsia... Vômito. Falta mais uma pecinha, por favor. Não, não. Não, não. Solta aí um. Tem que cair, senão ele ia me pegar. É que eu fui rápido agora, hein. Quer pecinha? Pegou a minha peça, cara. Ah, cara. Isso aqui enche o saco, galera. Saideira, galera. Última vez que eu jogo esse jogo na minha vida, cara. Última vez, cara. É um jogo pra você não jogar nunca mais mesmo, viu, galera? É um jogo pra você jogar uma vez e não jogar nunca mais na sua vida, cara. Que jogo ruim, cara. Que jogo péssimo, cara. Fico imaginando as criancinhas, cara. Jogando esse jogo na época, mano. Nossa, os carinhas... Molecado é... Quebraram o controle. Dá-nos a benção, querida. Vamos orar. Olha lá. Acabei de pegar a pecinha, cara. O cientista vem do nada, mano. Ele pula os buracos, galera. Ele passa flutuando pelos buracos, mano. Ai, senhor, cara. Minha paciência. Estigo, cara. O que que eu inventei de jogar esse jogo, cara? O que que eu inventei de jogar esse jogo, mano? Tô com vontade de chorar até, galera. Do nada muda a fase, cara. Você aperta o botão ali. Já pegou de mim de novo. Ele passa pegando do nada. Ele, sabe... Do nada ele aparece. Tem que fazer bugar, galera. Tem que ter paciência. Os personagens bugar aqui, ó. Pegar as pecinhas, cara. Você não, cara. A gente que eu tô aqui com pressa. Boa. Boa. Solta! Solta a bruxa de 71! Estou com 6 lives, tem que dar um jeito de eu travar, bugar o inimigo ali, vamos ver se ele bugou. Bugou nada! Ele fingiu que estava bugado para roubar minha peça, cara. Ah, pelo amor de Deus, fui enganado ali, cara. Sai! Solta aí um! Tá bugado! Não vai sumir, né, bruxa de 71? Deixa eu encher meu life. Viu lá, galera? Quando está aquela bolinha lá, você pode encher seu life. Acho que vocês entenderam aí, né? Bom que eu não venho os dois personagens ao mesmo tempo na tela, senão você estava perdido, né? Tem uma interrogação? E aí é? Peraí! Oh meu pai do céu! O que aconteceu, cara? Olha lá, já roubou minha peça, galera. Não dá, cara. Não dá, mano. O que aconteceu, cara? Vou na calma. Vou na calminha, vai. Opa, agora tá aqui, galera. Agora eu consigo. O E.T.zinho tá aqui, ó. É só pegar as três peças e vir aqui agora pra floresta. Pouca a peça. Pode vir, que eu não... Vamos tentar fazer parte por parte. Agora vai dar certo. Vou bugar ele primeiro. Beleza. Buguei, mas não tinha peça. Ah, vem. Vai vir. Ufa, cara. Ele quase vim. Vai vir. Primeira peça. Vixe, o saco, esse negócio de cair no buraco, né, mano? Enche o life, velho. Solta, solta aí, ô. Vou esperar ele vim, vai. Ele ou ela, né? O 71 ficou preso agora, hein? Ele não gosta de prender a gente. Feitiço, voltou. Quanto foi que se ele, hein? Tem hora que não aparece a interrogação, cara. Você anda a fase inteira. Ah lá, e quando você acha a interrogação... Boa. Ela não acha as peças, cara. Ela não acha as peças, cara. Mais uma, mais uma pecinha, por favor. Espera, uma pecinha. Só uma pecinha, só uma pecinha. Buga. Aê. Ai, tomara que a pecinha esteja aqui, cara. Opa. Beleza, agora, agora, galera. Agora eu vou passar, galera. Vamos lá, vamos achar o... Agora fiz o telefone já. Eu vou na floresta. Aê, galera. Agora cadê a mira? Cadê a mira? Cadê a mira? Cadê a mira? Aê, galera. Só ficar aqui agora. Aleluia. Final, galera. Final. Ai, ai. Ah, não. Ah, não. Não, não pode ser. Não. Ah, não. Ah, não, galera. Era duas vezes, cara. É duas vezes, galera. É duas vezes que tem um negócio encher lá. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Velho, velho. Burro que eu fui, cara. Aí não dá. Ah, não acredito que eu cometi essa burrice, galera. A peça, vai. Meu life tá indo embora, cara. Putz, eu tô tremendo, galera. Tô tremendo. Peguei a outra peça na cagada. Agora eu vou lá. Beleza, ele bugou bem aqui. Se eu achar agora o negócio pra pegar life, eu tô feito. Pô, beleza. Agora vai dar, galera. Não vai dar nada, mentira. Oi, Tzinho. Ah, não faça isso, né, Tzinho. Oi, Tzinho. Ah, galera. Tem essa do bagulho bugar ainda, de chamar a nave aqui, ó. Ah lá, bugou. Ah, não acredito, cara. Não faz comigo não, jogo. Olha lá. Ai, mano, é muito. Muita sacanade comigo, cara. Quase perco a pecinha. Ó, adeus. Ó, adeus. Agora, galera. É só ficar aqui. Só ficar aqui pra passar. Ah, aleluia. É tetra. É tetra, galera. Puta que pariu. Jogo lixo, cara. Que jogo lixo. Ai, dá vontade de quebrar esse cartucho, galera. Tá aqui lá, merda, cara. Tá aqui lá, merda, galera. Mano. Puxa vida, meu. Galera, você tem que jogar contra o bug, cara. Contra tudo, meu. Era pra ser uma tentativa, galera. Foi três tentativas, meu. Puxa vida, galera. Zerei, galera. Zerei. É tetra. É, galera. Esse aí, ó. O certo era ele ir pro espacionável, né? Era pra ele ir lá pro planeta dele. Mas tá aí, pessoal. Ele volta pra casa. Quando você morre, ele fica caído aqui. Coraçãozinho batendo. É mó engraçado, mano. Então é isso aí, galera. Final no ET ou extraterrestre aí. Espero que vocês tenham gostado. Sofrido, hein, galera. Olha, não recomendo vocês esse jogo, pessoal. É muito estressante, cara. Muito estressante mesmo. Jogo muito bugado, cara. É o que eu falei pra vocês. Fico imaginando a criançada na época, mano. Jogando esse jogo, meu. Não é à toa, galera, que foi enterrado milhões e milhões de cartuchos no deserto, né? Tem um documentário aí. Eu vou deixar pra vocês na descrição, galera. Quem tiver curiosidade de assistir esse documentário, que é Atari Game Over. Beleza? Recomendo pra vocês. E é isso aí, galera. Quem gostou do gameplay aí, deixa seu like pra dar uma força. Não se esqueça de se inscrever no canal, galera. E comenta aí. Qual jogo aí, paia, que vocês acham? Um jogo ruim aí pra mim poder jogar e tentar zerar, beleza? Falou, galera. Até a próxima. Abraços e tchau. Abraços e tchau. Abraços e tchau.